O MG Record já está no ar e você vai ver nesta edição Acidente no Alto Forno 3 da Osiminas, em Patinga Três funcionários permanecem internados no Hospital Márcio Cunha Sem o risco de morte Ainda na região, o comando da Polícia Militar apresenta resultado final Da Operação Lex Passimone Quase 20 mandados foram cumpridos na região do Vale do Aço Em José Raidã, Polícia Militar prende um homem de 22 anos Que receberia drogas pelos Correios Conselho Tutelar de Governador Valadares se organiza para eleger novos conselheiros A eleição está marcada para o mês de outubro Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora No MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste MG Record